Ô Miguel, onde você vai? Vai na vovó Luz? Vai lá fazer o que? Hã? Ah tá, então tá, então vai lá então. Depois a mãe vai lá te buscar. Brinca com a Esté, viu? Não, você é guerreiro. Aproveita e pede a vovó lá a panela. Fala, a mamãe tá pedindo a panela. Fala, a mamãe tá pedindo a panela. Amém. Mamãe! Ai! Um bicho! Ai! Um bicho, velho! Um bicho! Ah, e o bicho? Vem cá, velho! Eu passei lá e eu vi o bicho. É? Vem aqui pra vovó te dar uma melancia. Não! Vira mais pra cá. Sobe a escada de cabeça. Você sabe que a esterzinha tá dormindo? Sobe sózinho, igual homem. Você aqui é eu. Aqui não tem barulho não? Hã? Aqui não tem barulho não? Nem não. Aqui não. Tem barulho não. Aqui é a escada. Quem tirou os barulhos? Ninguém. Segura do lado aí, tá? Tá. Ninguém tirou. É porque na escada não tem barulho. Não tem barulhos. Assim. Oi? Aqui. Tem jantinho com Jesus. Tireitinho. intinho com Jesus. Tem barulho? Oi? Não dá papel? Panela? Vou pegar a panela. Tem barulho? Tem barulho. Você vai levar pra mamãe? Cuidado. Está de casa. Desce direito Você vai fechar a porta? Você vai ficar aqui na minha casa? Vai levar pra sua mãe? Não fecha não Devagar, né bebê? Segura Segura no murinho É, devagar Olha o degrau aí Isso Vai devagar, segura a panela Tem não Tem não, pode ir segurando no murinho Vai direitinho Já, você tá dormindo Vai devagar, olha Segura Jesus Jesus tá te guiando Não tá? Fala amém Jesus tá te guiando Fala amém Fala amém, bebê Amém Fala, bebê Fala amém Cura amém S 도jektivar Fala amém Obrigado. Mãe! 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 Cheguei! Você foi lá em cima e pegou para a mamãe a vasilha? É! Que a mãe, você foi sozinha? Sim! Meu Deus do céu! Ah, obrigada amor! Traz para a mãe e coloca aqui na cozinha, em cima da mesa. Coloca em cima da mesa, tá? A mesa não é fácil! É, da mesa ou da cozinha? É, da mesa ou da cozinha? É, verdade! Tchau! 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 Tchau!